Olá, olá, bonsoir, bonsoir, bienvenue, essa é Transmission de Français, sejam todos bem-vindos a essa live de francês. Eu estou agora configurando, acessando aqui para verificar os comentários de vocês. Estou acessando a minha própria página aqui para ter o retorno. Deixa eu desligar aqui o áudio para não ter interferência. E se você está chegando aí, eu sou o professor Alfredo, professor Alfredo, professor de francês, é um prazer para mim ver a tua companhia, ver e ter a tua companhia, ver que você está por aí. Deixe um sinal, deixe um cucu, deixe um alô, um bonsoir. Você que chegou aí, que ainda não me conhece, eu sou professor de francês, eu trabalho com alunos online, eu tenho um curso online que é francês em 12 semanas. E se você tem interesse em estudar francês, em aprender francês, aguarde algumas semanas que vai ter o lançamento para matrículas. E eu vou te dar todos os detalhes logo em seguida, depois, nesse vídeo e nas próximas publicações. Mas eu quero falar assim, continue aí comigo. Continue comigo nas publicações, ok? Você pode perguntar, pode interagir, pode partager essa live para quem gosta de francês, que você conhece. Muitas pessoas estão entrando agora. Bonsoir, bonsoir, quem está chegando. Nessa live, a gente vai falar sobre la marseillese, la marseillese. Esse é o nome do hino nacional da França, la marseillese. A gente vai entender, a gente vai cantar um pedacinho dela. Vocês vão cantar um pouquinho comigo? Espero que sim. Um bom soarro especial para Detinha, porque foi ela que pediu esse tema sobre Lime Nacional de la France, la marseillese. E, Detinha, eu estou atendendo esse teu pedido nessa live. Se você, uma outra pessoa que tem uma sugestão de um assunto para uma live, deixe a sua sugestão aqui nos comentários. Eu leio os comentários de vocês depois da live, porque durante a live é muito corrido. As letras passam muito rápido aqui. Quer ver? Deixa eu até pegar um link aqui especial para você. Mas eu estava dizendo que eu volto e eu leio os comentários de vocês depois da live, quando termina a live. E eu vou deixar agora um link, já estou deixando um link agora no Facebook, para você participar do meu grupo do WhatsApp. Vou poder participar a mongrupo WhatsApp. Um link para quem ainda não participa. Pode clicar no link, entrar. Lá você vai conhecer uma comunidade interessada em língua francesa. Você vai se motivar a aprender cada vez mais, a estudar cada vez mais o francês. Vai interagir com as pessoas. E eu também gosto de participar. Eu participo do grupo. Eu entro no grupo algumas vezes por dia. e é muito legal ver que vocês estão animados lá e interessados na língua francesa. Eu amo a língua francesa e eu estou à disposição de vocês, né, para alguma dúvida que tiverem, alguma sugestão. Caso queiram falar comigo, lá vocês terão também o meu número, o WhatsApp. Eu respondo na medida do possível. O link já está ali. Eu deixei de maneira, assim, fixada. É só entrar no grupo e aguardar as publicações, aguardar conhecer pessoas, ter contatos com pessoas. C'est bien? Voila! Eu quero pedir também para quem está chegando... Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje na live? Alguém que está pela première fois? Première fois quer dizer primeira vez. E se você está aqui pela première fois, eu te convido a deixar uma hashtag aqui no Facebook, ok? Estou mandando para você a hashtag, hashtag, première fois, hashtag primeira vez, para que eu te conheça, para que eu saiba quem você é, para que eu saiba que você está chegando agora, para que eu te conheça, enfim. Deixe aí sua hashtag, première fois. Todo mundo que está aí pela primeira vez e quiser anunciar que está pela primeira vez, eu vou ficar feliz em saber que você está chegando às minhas lives. Essas lives aqui que são... elas ocorrem toda terça e quinta-feira, às 20 horas, ok? Toda terça e quinta, às 20 horas. E geralmente... aliás, é sobre a língua francesa. Geralmente é sobre a cultura francesa, sobre a própria língua francesa, sobre um conteúdo de francês ou uma conversa sobre o francês, já que a live permite essa interação a respeito dos comentários. Daniela está pela première fois. Fernanda, première fois. Merci beaucoup. Obrigado por sinalizar. Eu, Gene Hilda, première fois, bienvenue. Sois ele, bienvenue. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a essa live. A gente já vai começar agora. Yvonne Hilde, bonsoir. A gente vai começar. Mari está pela première fois. Legal, a gente vai começar o nosso assunto agora. Quem está no Instagram, eu estou mandando os comentários no Facebook. Se você preferir, se você quiser assistir pelo Facebook, você vai ter acesso a ler os comentários na tela, lá no Facebook, na minha página, Professor Alfredo Capelassi. Vamos lá? A gente já vai cantar um pouco mais, mas eu quero informar para vocês que o nome do hino francês é La Marseillaise. E vou mandar agora nos comentários do Facebook. La Marseillaise quer dizer que faz referência à tropa de soldados que saíam de Marseille, que é uma cidade francesa. E essa tropa, então, tinha o nome de La Marseillaise, porque essa tropa ia marchando em direção a Paris durante uma tal guerra, para guerrear. La Marseillaise se refere a essa tropa que saía de Marseille. É um adjetivo referente à cidade de Marseille, que é uma cidade francesa. Essa chanson foi composta pelo oficial Claude-Joseph-Rouget de Lisle. Esse é o nome do compositor dessa poesia, dessa música. Na verdade, os soldados iam cantando, logo, logo, a poesia se transformou em música e, posteriormente, se tornaria o hino nacional francês. Será que é um hino que fala sobre maravilhas, sobre cenas lindas, sobre paz, sobre harmonia? Ou será que ela traz um tema um pouco mais agitado sobre combate, sobre guerras? A gente vai descobrir aqui essa noite. Permaneça comigo até o final da live e você vai ver do que se trata esse hino nacional La Marseillaise. Ok? Essa canção, ela adquiriu grande popularidade durante a Revolución Française. Lá, naquele espírito de combate... Aí já estou te dando uma deixa. Naquele espírito de combate da Revolução Francesa, esse hino começou a ganhar grande popularidade. Ficou muito conhecido. E, especialmente, nos exércitos da cidade de Marseille. Aí, o que depois fez trocar o nome, que não era La Marseillaise, La Marseillaise. E, daí, o nome foi trocado para La Marseillaise. C'est bien? O Napoleão, na época dele, ele tentou retirar esse hino de vigor. Fez leis para que as pessoas não ouvissem, não cantassem, não divulgassem esse hino, La Marseillaise, a fim de conter o espírito de revolução das pessoas contra aquele no então governo. Mas, depois, a canção voltou com mais força ainda a ponto de se tornar o hino francês. Oui? A primeira, o primeiro verso dela diz assim... Estou mandando no Facebook, tá? Para vocês acompanharem. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. É um chamado. Allons. Allons. Para quem já estuda francês, sabe que esse é o verbo ir. Então, ali, é o imperativo. Vamos. Está chamando as pessoas. Vamos. Allons, enfants de la patrie. Enfants é a palavra filhos. Para quem tem filho aí, que diz que tem enfants, né? J'ai des enfants, j'ai un enfant, j'ai trois enfants. A palavra enfants é filhos ou crianças. E, nessa frase ali, allons, enfants de la patrie. Vamos. Vamos, filhos da pátria. Filhos. Enfants de la patrie. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire. A palavra jour. Essa palavra conhecidíssima em francês, né? Significa dia. O dia de hoje. Um certo dia do calendário. É un jour. Un jour. Ou mesmo no comprimento. Bonjour. Bonjour. É bom dia. É uma palavra só. Bonjour. Mas, ali, contém essa palavra jour. E, nessa frase, nesse verso ali do hino, diz que le jour de gloire. Le jour de gloire. É o dia de glória. O dia de glória. O dia de vitória. Seria assim, né? Mas, a palavra ali é glória. Le jour de gloire est arrivé. Arriver. Arriver. É o verbo chegar. O dia de glória chegou. Ele está encorajando, chamando os filhos da pátria, porque disse que o dia de glória chegou. Le jour de gloire est arrivé. Para quem já estuda um pouquinho de francês e já sabe que essa é uma conjugação no passado. Est arrivé é uma conjugação no passado do verbo arriver. É arriver. É composto por duas partes. Para quem estuda francês, no segundo momento é que aprende o passado. Em francês, primeiro vem o tempo presente. Depois vem a conjugação do passado. Tem algumas curtidas aí? Tem. Tem curtidas aqui? Merci beaucoup. Mais pessoas estão chegando. Uau! Muitas pessoas. Bem-vindos aos novos integrantes da live. E você que está pela primeira vez, eu estou pedindo a hashtag première fois no Facebook. Para que eu te conheça. Para que eu saiba que você está aí pela première fois. Já deixa a hashtag escrita em francês. Hashtag première fois para treinar o teu francês. Première é primeira. E fois é vez. E eu quero te saber quem você é. Ter o teu nome do Facebook aí na live. Para eu te conhecer, né? Para eu te conhecer pela primeira vez. E seja bem-vindo hoje. E compareça todas as terças e quintas à 8 horas da noite. Voltamos aqui no nosso hino. La Marseillaise, onde estávamos? No refrãozinho. Vocês vão cantar comigo. Vamos lá? Olha agora. Contre nous de la tyrannie. Está nos comentários do Facebook. Contre nous de la tyrannie. Contra nous. Contre nous. Olha como essa palavra parece. É similar à língua portuguesa. Contra. Contre. Contre. Esse final, essa entonação francesa do R principalmente. Contre. Contre nous. Nous é a palavra nós. Contra nós da tyrannie, o estandarte, o estandarte ensanguentado se levantou. Essa frase está invertida na construção dela por uma figura poética que se chama inversão. A frase na ordem correta seria assim. O estandarte ensanguentado da tirania se levantou contra nós. O estandarte é da tirania. E ele se levantou contra nós. Mas como está invertido, ficou assim. Contra nós da tirania. Mudou a ordem. Contra nós da tirania, o estandarte ensanguentado se levantou. Levantou. É, levantou. Isso mesmo. No hino nacional aqui do Brasil, no nosso hino nacional, ocorrem muito essas inversões como figura de linguagem, uma figura poética, onde o compositor trabalha justamente a ordem das frases para deixar uma linguagem mais elaborada, mais bonita, mais poética. Então, isso também ocorre nesse trecho aqui. Contra. 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 Entra. Contra. 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 Aí, essa linha ali é duas vezes. Muito difícil de falar, a Michelle disse no Instagram. Vamos lá, Michelle, vamos ver então aqui quantas vezes a gente vai treinar, praticar e repetir para poder falar, né, Michelle? Porque um dos segredos, aliás, o maior segredo, le plus grand secret, c'est pratiquer, ok? Le secret est pratiquer. O segredo é praticar e vamos praticar aqui. Contre nous de la tyrannie, l'étendá sanglante élevée. Contre nous de la tyrannie, l'étendá sanglante élevée, l'étendá sanglante élevée. Aí, essa última parte é para uma nota para baixo, élevée, ok? Vamos dormir assim, então? Allons, enfants de la patrie, le jour des gloires est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendá sanglante élevée. L'étendá sanglante élevée, élevée. E daí fica assim, dessa maneira, ok? Abrindo um parêntese agora, para quem está interessado no curso online do professor Alfredo, eu tenho um curso online completo, mesmo para quem não sabe nada de francês, para começar francês do zero, ou para quem já tem uma base de francês e vai até o nível intermediário, é um curso completo e com a minha assessoria, com o meu acompanhamento durante todo o curso. Você não vai ter só as videoaulas, os exercícios, os bônus, as práticas dentro do curso, mas também vai ter as lives exclusivas e a previsão de matrícula para esse curso é daqui a aproximadamente um mês e meio. E eu vou te deixar informado sobre a data de matrícula para você se preparar para essa data e você, então, vai concorrer a uma das vagas desse curso, ok? Você que precisa estudar francês, você que quer, que gosta de francês, que tem a tua necessidade de estudar francês, se prepare para um mês e meio poder entrar nessa turma. Já tem alunos em andamento, já tem alunos que conseguiram finalizar o curso e tiveram um ótimo resultado. Eu garanto o resultado, eu garanto a qualidade do meu trabalho e toda a experiência que tenho durante quase 10 anos em ensino de língua francesa. Eu aplico muito da didática e da experiência que eu aprendi durante todo esse tempo. Então, você aguarde, continue acompanhando as minhas publicações e você vai se informar sobre a abertura de matrículas. Daqui a mais ou menos um mês e meio eu vou te mandar as informações com certeza. Eu quero te ver dentro da minha próxima turma. Suelen Tavares, bonsoir. Bonsoir, ça va? A gente deve continuar aqui a nossa parte do hino nacional da França. É muito comum a gente ouvir esse hino, essa melodia, nos jogos de futebol. Vocês já ouviram? E os jogadores enfileirados cantando. Agora, quando você ouvir o hino durante o jogo, você já vai saber do que se trata esse hino. E vamos ver aqui a continuação dele. Eu disse assim. Aqui é uma pergunta. Então, aí tem um ponto de interrogação que eu não tinha colocado. Deixe-me colocar agora no comentário ali. Opa. Fabiola, primeira vez. D'accord. Vocês ouvem nos campos. Aqui os campos, gente. É a área rural. São as plantações nos campos. Está perguntando. Vocês ouvem nos campos o mugir? Mugir. Os sons, os gritos dos soldados ferozes. A pessoa que está convidando para o combate diz, anuncia que tem os ferozes soldados que estão nos campos e estão avançando. E na melodia ficou assim. Então, de novo. Então, de novo. Então, de novo. Aqui é interessante porque tem a palavra companha. Com-pa-n-e. A gente não vai falar companhe. Com-pa-n-e. Essa terminação ali é ane, compa-n-e. Assim como na palavra montanha. Aqui em francês é monta-n-e. Monta-n-e. Ou em champa-n-e. Não é champa-n-e. A pronúncia em francês não vai ser champa-n-e. Vai ser champa-n-e. Som de a. Um som de a por causa da separação das sílabas em francês. Então, essas três palavras. O campo. Com-pa-n-e. Ok? A montanha. La monta-n-e. E a champa-n-e. La champa-n-e. Isso é bien? E também tem a palavra mugir. Que a pronúncia é migir. Mi. Migir. A letra u em francês. Quando ela está sozinha na sílaba. Ela tem o som de i com os lábios fechados. Então, é assim. I. 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 E mugir. A gente vai pronunciar migir. Mi. Migir. E não é só para falar. Na hora de cantar também vai sair. Lá. Entendez-vous. Don't les compailles. Mugir. C'est feroz. C'est soldat. Il vienne. Jusque dans vos bras. E gorge. Vous fiz et vous compagne. Veja o comentário no Facebook que eu estou mandando agora. Eles vêm. Eles vêm. Il vienne. Jusque dans vos bras. Eles vêm até os braços de vocês. Il vienne. Il vienne. Jusque dans vos bras. Tá calor aí onde vocês estão. Aqui tá um calorzinho, né? E o que que eles vêm fazer? E gorge. E gorge. Gente, a palavra gorge é isso aqui. É a garganta. E gorge. E gorge é isso que você tá pensando. É ó. Como que fala em português? Degolar. Diz então que os feroz soldados vêm até os seus braços para e gorge vos fiz e vos compagne. Os seus filhos. E gorge os seus filhos e e gorge suas companheiras, suas mulheres. Que letra romântica. Só que não. Essa letra é uma letra muito de combate. É uma letra muito sanguínea. Muito de guerra. Tem algumas pessoas aqui na live do Instagram pedindo pra participar, pra dividir a câmera. Podemos fazer isso no outro momento então, ou no final dessa live. Porque agora, como eu estou falando com o Facebook também, eu tô priorizando o Facebook por causa dos comentários. Quem está no Instagram e quiser passar pro Facebook, pode migrar. Procurar lá. Professora Alfredo Capelasso no Facebook. Porque lá eu vou responder nos comentários. Depois também eu tenho a possibilidade de responder os comentários em off. E no Instagram os comentários não tem como responder. Ou se você preferir continuar no Instagram, já vá. Padre problema, padre souci, padre problema. Não tem problema. A Selma disse que é um hino sangrento. Sim, Selma. Esse é um hino sangrento. Porque a pessoa que está convidando está mostrando que os inimigos avançam. E eles são violentos. Porque eles vêm. Il vienne jusqu'à d'un vous bra et gorge vos fils et vous compagne. Voilà. E essa parte da melodia fica assim. Il vienne jusqu'à d'un vous bra et gorge vos fils et vous compagne. E aí se prepara pro refrão. Em seguida vem o refrão. Vamos lá desde o início. 1, 2, 3. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Les tendas sanglantes élevés. Les tendas sanglantes élevés. Entendez-vous dans les campagnes mugis, ces féroces soldats. Ils vienne jusqu'à d'un vous bra et gorge vos fils et vos compagnes. Mandei agora no Facebook o refrão do hino francês. Os armas, citoyens, formez-vous, batalhons. As armas, cidadões. As armas. Os armas. Os armas significa peguem as armas. Os armas, citoyens, cidadões. A palavra cidadão em francês é citoyen. Ok? Os armas, citoyens, formez, formez, formem. Vous batallons, marchons, marchons. Cansons impures à breve nocions. Olha essa parte. Marchons, marchons. A melodia é belíssima, não é, gente? A letra evoca esse espírito de guerra, tudo. Mas a melodia é muito linda. Os armas, citoyens, formez-vous, batallons. Marchons, marchons. Cansons impures à breve nocions. A melodia é merveilleuse. La melodie é vraiment merveilleuse. A melodia é muito linda. Eu gosto muito dessa melodia, mesmo que a letra, ela evoca esse sentido um pouco mais sangrento. E ali a gente parou na parte do marchon. Marchon é marchen. Marchen é o imperativo. Sabe quando você fala para alguém, fazendo um pedido para alguém ou dando uma ordem? E aí é a utilização dos verbos no imperativo. E ali tem o formez, vous batallons. Formez. Formez. Ela parece a conjugação do tempo presente. Sabe aquela que você fala assim para o verbo formez, vous formez? Aí pega só o próprio verbo formez. Formez vous batallons marchons. Do verbo marcher, na pessoa nu, parece o tempo presente, porque é nu marchon. Aí não fala o nu, fala só o marchon. Isso dá o imperativo. Marchon, marchon. Cansons impures. Que um sangue impuro, um sangue impuro, vai regar o nosso arado. Está anunciando que eles vão combater e vão vencer e vão derramar o sangue impuro dos inimigos nas terras, nos arados. E vão encher os arados de sangue impuro. É isso que está falando nesse refrão. Quando eu converso com franceses e eu toco nesse assunto sobre o hino nacional francês, alguns deles falam que não gostam dessa letra. Porque essa letra é muito violenta. É uma letra que fala sobre combate, sobre morte, sobre matar. Enfim, essa é a guerra. É a guerra e a guerra traz tudo isso. Essa letra, essa música, a União Francês, foi composto na época de guerra. E era para incitar, para encorajar os soldados a ir até a guerra e combater. 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 Então, por isso que fala sobre o que os inimigos estão fazendo, é que nós vamos avançar e vamos fazer isso com eles lá. Nós vamos fazer jorrar o sangue impuro deles no nosso arado e vamos banhar o nosso arado com o sangue impuro deles. É o que está dizendo naquela parte ali. Sion é a palavra arado. Sabe quando tem a terra e tem aquelas ondas da terra, por causa da água? É o Sion e está dizendo que o sangue impuro vai ficar ali jorrando no Sion do território francês, que é o sangue do inimigo. Uau! Que letra é essa? Oh my God! Un francês, on dirait Oh mon Dieu! Essa expressão Oh mon Dieu, eu vou deixar aqui para você no Facebook. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Dieu é a palavra Deus. Para quem acredita em Deus, é Dieu. Só que essa expressão, ela não é usada assim muito, falada muito no dia a dia. Sabe quando você se impressiona com algo e você fala Oh mon Dieu! Mas não é algo muito grave, é algo corriqueiro. Mas por costume você fala Oh mon Dieu! Isso não está na boca dos franceses, não. Oh mon Dieu existe, mas é só diante de uma situação aterrorizante. Algo muito grave, como um acidente. Então você fica tão chocado, impressionado. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Você fica impressionado. Mas não é assim. Ai meu Deus! E fala nesse Ai meu Deus da brincadeira. Isso não existe em francês. Tem outras expressões para você ficar impressionado de leve. Digamos assim. Oh mon Dieu! É para algo tragédia. Para uma tragédia mesmo. Quando a pessoa está traumatizada. Adri chegou? Bonsoir! Ça va Adri! Tem um pessoal que sempre me acompanha nas publicações, que gostam de comentar. E você também é meu convidado. Se você está aí pela primeira vez, pela primeira vez, continue seguindo as minhas publicações. Essa live não terminou, tá? Só para te falar que você pode curtir a minha página do Facebook. Você que não curtiu ainda, procure lá. Professor Alfredo Capelace. Ou se você já está dentro da página agora, curta para você ficar por dentro das minhas publicações. Para você se inteirar das minhas publicações ali. Para ser o primeiro a usufruir desse conteúdo que eu passo gratuitamente dentro da minha página. E também tem o meu perfil Instagram, que eu gosto de publicar os vídeos lá. As dicas de francês, o story. É muito bom. Ça va! Ça va bien! Ca va au cante! Ça va! Bonsoir! Ça va bien! Então, se você conhece pessoas que gostam de francês, eu quero pedir para você, é um pedido que eu te faço agora, para que você compartilhe este vídeo que você está assistindo com aquela pessoa que você sabe que gosta de língua francesa. Aquela pessoa que ama a língua francesa. Ou aquela pessoa que precisa aprender francês por algum motivo e você a conhece. Eu peço que você transmita esse vídeo. Que passe o link do vídeo para ela. Vai ser muito bom ver essa pessoa por aqui, está chegando ao nosso grupo. Também você pode compartilhar a minha página, o perfil do Instagram. Me marcar nas publicações. Serei muito grato. Merci beaucoup! Eu peço que vocês façam isso para que eu continue com esse trabalho que eu faço aqui. Essas lives, esses vídeos que eu faço. Eu preciso ter um retorno de vocês. Se vocês estão gostando, se estão aproveitando o conteúdo que eu estou disponibilizando, curta o conteúdo, compartilhe o conteúdo para colaborar aqui com o professor Alfredo. Preciso muito dessa força para eu continuar fazendo esse tipo de trabalho. Para eu sentir que está valendo muito a pena. Eu sei que está valendo a pena porque vocês já estão me falando. Algumas pessoas já estão me dizendo que está valendo muito a pena, que estão gostando. Mas, se você ainda não compartilhou, eu peço a você que faça o compartilhamento. D'accord? Voltando aqui no nosso hino. La Marseillaise. A Cavalcante diz que tem um projeto Quebec em 2020. Vamos! Força, Cavalcante! É só aprender francês. É só treinar o francês. Tirar as dúvidas. Praticar bastante. Bonne chance. Boa sorte no processo de imigração. Para você que tem o sonho de morar em outro país de língua francesa. Verifique qual é o procedimento para você se instalar naquele país. Para você conseguir a tua documentação. Para se legalizar num país de língua francesa. Já se imaginou que maravilha? Morar num país que você gosta. Um país de língua francesa. Com tudo legalizado. Com grandes oportunidades de estudo, de trabalho. Será uma maravilha. Se você tem esse sonho, vale a pena dar uma conferida. Tenha as informações disponíveis em sites oficiais do governo de cada país. Informe-se. E aí você, quem sabe, terá uma mudança de vida em breve. Uma mudança de país em breve. Tudo isso é muito bom. Se isso é o objetivo da sua vida, o motivo da sua vida, vá em frente, invista nisso, pesquise. Estude francês também, porque conta muito. Você ter a língua estrangeira, ter a língua daquele país, isso conta muito no seu processo de migração. Então, vamos lá? La Marseillaise. Vamos lá, filha. Vamos lá, filha da patria, o dia de glória está chegando. Vamos lá, filha. Vamos lá, filha. Vamos lá, filha. Vamos lá, filha. A melodia é mais ou menos assim, mais ou menos nesse estilo que eu cantei aqui agora. E quando eu converso com os franceses e eles falam que essa letra da música é bem violenta e que alguns não gostam, também tem aqueles outros que falam que enquanto eles cantam eles não pensam na letra. Porque como é um hino que eles cantam desde pequeno, na escola e passaram a vida inteira ouvindo esse hino, quando cantam eles estão mais no automático e não estão pensando exatamente na letra da música, no sentido da letra da música, do hino nacional. E eu sei também de versões, versões desse mesmo hino para as criancinhas, onde são trocadas as palavras para suavizar o sentido da letra, do hino, para tirar um pouco essa questão da violência, do hino. Fica uma versão infantil, mas que não é oficial e é cantado na escola maternal para as crianças pequenas. Você é Bian? Deixa eu verificar alguns comentários agora do Facebook. Boa noite, Vanusa. Boa noite, professor. Há previsão de lives pelo YouTube? Alessandro, as lives, por enquanto, são aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Pelo YouTube não tem previsão ainda. Várias pessoas dizendo Bonnui. Bonnui, gente, eu deixo avisar vocês, então. Bonnui é um cumprimento quando alguém vai dormir. Então, se você chega na live, você pode falar o quê? Você pode falar Bonsoir. Vou deixar aqui o comentário para quem chegou. Bonsoir. 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 Olá, olá. Bonsoir, bonsoir. O cumprimento é Bonsoir. Agora, se alguém vai dormir, aí você vai dizer Bonnui para aquela pessoa que vai dormir. Então, você que está aí na live, pode dizer Bonsoir. Ok? Bonsoir. Bonsoir. É um cumprimento. Boa noite de chegada. Quando você chega num local à noite, Bonsoir. 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 Boa noite. Bonnui só quando vai dormir. Então, aí não é usado Bonnui agora. Só se imaginássemos que no final da live você já fosse dormir naquela hora, eu te falaria Bonnui. Ou se eu fosse dormir, você me diria Bonnui. Mas, geralmente, não ocorre isso. Então, a gente fala... No final da live, a gente vai poder dizer Bonnui só Rê, um para o outro, tá? Cumprimento de saída. Bonnui só Rê. Tenha uma boa noitada. Uma noite, assim, mas não de dormir. Uma noite para você fazer o que você vai fazer durante a noite, que não é dormir. Digamos assim. Bonnui só Rê. Então, cumprimento de chegada confirmando Bonsoir. 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 Cumprimento de saída, noite. Bonnui só Rê. Bonnui só Rê. E se alguém vai dormir, dormir. Se alguém vai dormir, você vai lhe dizer Bonnui. Aí, nessa ocasião, sim, Bonnui. A Detinha disse que o hino é bonito. Detinha, eu gosto muito desse hino, principalmente da melodia do hino. Não tanto a letra, mas a melodia, sim, é muito lindo. Eu vou deixar para quem está no Facebook um link do hino cantado pela chanteuse, a Mireille Mathieu, que ela faz uma bela interpretação. Ela chanta très bien. Ela a une voix très forte pour chanter. Que alegria revê-lo. A Tânia disse. Tânia, merci beaucoup. Merci beaucoup também. Gosto muito de ver a participação de vocês que sempre comparecem aqui. E eu vou deixar o link que eu estava dizendo aqui para vocês do Facebook desse hino. Vocês ouçam duas versões. A versão da Mireille Mathieu e uma versão no futebol, que os jogadores estão enfileirados, cantando. Eu cantei para vocês fazendo alguns gestos aqui, mas é para que vocês entendessem um pouco, se lembrassem um pouco da explicação que eu dei na letra da música. Mas quem vai cantar o hino nacional vai estar em posição de sentido, os braços para baixo ou o braço no coração, como aparece nos vídeos dos cantores. Não vai ficar se movimentando, fazendo uma belíssima coreografia, como eu fiz aqui com as mãos. É só para que você entendesse um pouco melhor. O hino nacional não termina aqui. No jogo de futebol, ele para aqui, que é a primeira estrofe e o refrão. As execuções simples de hino nacional é apenas dessa maneira. Mas o hino nacional tem muitas estrofes. Aí teríamos que estudar o hino por completo. Está parecido? Vamos lá. Ok? Hoje eu deixo com vocês essa letra desse hino. Agora eu vou mandar a letra por inteiro em um dos comentários do... No comentário aqui do Facebook. Você é bem? E você já faz aí o teu aquecimento que a gente vai cantar agora essa partezinha. Vamos lá? Vou fazer algum gesto agora, mas não que seja obrigatório. É só para a compreensão de vocês. Um, dois, três. Um, dois, três. Mas, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E o que você vai acontecer? Um, dois, três. Voilà. Você conseguiu cantar? Você conseguiu cantar e onde você está? Oui? Não? Se você conseguiu cantar, deixe no comentário. Eu quero saber se você conseguiu me acompanhar na letra cantando. No Facebook agora eu estou mandando um comentário com o vídeo da Merré e Mathieu. Você vai ouvir somente após terminarmos a live. Você vai poder clicar e ouvir. E tem a versão do jogo de futebol também. Legal. Depois da nossa live, clique no comentário para você poder ouvir essa letra novamente, para você treinar e compreender. É um pouquinho da língua francesa que eu transmiti na live de hoje, né? E eu espero vocês na live na próxima quinta-feira, às 20 horas. Deixe os seus temas, suas sugestões. Bisous! Bonne soirée a quem está no Facebook, em primeiro lugar. Tchau, tchau a quem está no Facebook. É um prazer estar falando com vocês. Eu peço que vocês compartilhem essa live agora para pessoas que você sabe que gosta de francês e que ainda não assistiu a minha live. Ok? Compartilhe esse conteúdo e...